E eu já escolhi E eu já escolhi E eu já escolhi E eu já escolhi E eu coloco E eu coloco E eu coloco Eu não sei qual eu coloco E aqui Descoca Pronto E eu vou colocar Descoca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.